Diz que ainda lhe falta fazer tudo, mas Nuno Sousa Vieira tem já um currículo repleto de disposições e intervenções nacionais e internacionais. Gostaria de inverter a ordem das coisas. Nuno Sousa Vieira, artista plástico. Boa tarde. Eu vou fazer esta pequena apresentação tendo em conta dois pontos e ambos estão diretamente relacionados com aquilo que eu faço. A primeira é que sou professor de projeto de pintura e de instalação no Instituto Politécnico de Tomar e sou também professor de instalação na Faculdade de Belas Artes em Lisboa. E nesse contacto com os meus alunos, e é daí que advém o nome desta pequena apresentação, quero falar de uma palavra que eu pessoalmente não gosto. E não gosto não é porque a palavra tem alguma coisa de mal, mas é porque a palavra dá origem a que as pessoas paralisem à espera que algo aconteça. E essa palavra surge muitas vezes associada à prática artística e é inspiração. A inspiração não houve trabalhos de arte, a inspiração, como ela é usada, paralisa as pessoas à espera que algo aconteça. E nesse sentido eu prefiro trabalho, trabalho, trabalho e quando não sei o que faço vou trabalhar e é nesse processo em que vou descobrindo as coisas que vão acontecendo e vou fazendo. Portanto, num segundo momento gostaria de vos ler uma pequena passagem de um antropólogo americano, Edward Hall, e que se relaciona com a dificuldade que nós por vezes nos deparamos perante os objetos de arte contemporânea. São um conjunto de objetos de difícil aproximação. E se o meu colega anterior falou de música clássica, é engraçado. Eu trabalho em arte contemporânea, artes plásticas contemporâneas, e sinto-me algo muito semelhante ao que ele sente. Há uma dificuldade muito grande em as pessoas criarem vínculos com as obras que vêem e se aproximarem e tentarem de alguma forma perceber e entrarem na obra. E isso leva a uma ruta que não é menor ao que acontece em relação à arte contemporânea. Com a música clássica eu vou falar de arte contemporânea e aí para mim é mais estranho, porque a arte contemporânea fala do nosso quotidiano, do nosso dia-a-dia, das coisas que nos acontecem. E o Edward Hall diz o seguinte, a história da arte é quase três vezes mais longa que a da escrita, a relação entre estes dois tipos de expressão surge nas primeiras formas de escrita com os aeroglifos egípcios. Porém, são raros os que veem na arte um sistema de comunicação cuja história se encontra ligada à linguagem. A arte seria considerada de maneira completamente diferente se tal fosse o ponto de vista adotado. O homem está habituado a admitir a existência de línguas que não apreende à primeira vista e que necessita de aprender, mas pelo facto de a arte ser essencialmente visual, espera, em geral, poder captar imediatamente a mensagem, irritando-se quando isso não acontece. Nós não precisamos de aprender a ver as pessoas que, felizmente, dispõem do sentido da visão, mas precisamos de aprender a palavra e precisamos de aprender a escrita. Isso permite-nos encarar o desconhecimento de uma língua que não conhecemos com uma vontade maior que não nos é permitido pelo facto de nós usarmos a visão de uma forma quase inata. E a arte contemporânea aprende-se a ver, aprende-se a gostar e aprende-se a relacionarmos com ela e a encontrarmos afinidades com ela. A partir de um projeto que apresentei em setembro último na Galeria Emanuel R. Vendes, é uma vista geral da exposição. Desculpem. As obras que eu desenvolvo, embora a minha formação seja em pintura, por vezes apresentam uma aparência escultórica. E todas elas estabelecem uma relação muito, muito primordial, portanto, com o lugar onde elas foram desenvolvidas e onde foram produzidas. E é aí a chave para um conjunto de aproximações ou de experiências da obra. É que o meu ateliê, que é aqui em Leiria, e que é uma fábrica que foi desmantelada, e houve um conjunto de objetos que foram largados. Funcionais, perfeitamente capazes, foram largados. E há uma ideia de abandono. E é essa ideia de abandono que acontece nas nossas sociedades, que acontece nas nossas cidades, que acontece nas nossas pessoas, que eu, através dos meus objetos, tento, de alguma forma, convocar. Eu tento, novamente, colocar num circuito, não o circuito funcional original daqueles objetos, mas agora num circuito da cultura, da produção de cultura e da produção de objetos de arte, tento, novamente, convocar um olhar, convocar uma atenção e um cuidado para aquilo que tinha sido largado. Continuamos, de umas vistas gerais da exposição, e eu vou falar individualmente de cada uma das peças. Este desenho é um desenho de grandes dimensões, isso tem um metro e noventa por dois metros e noventa, e intitula-se A Falling Man. Há um conjunto de... É um desenho a grafite sobre papel. Há um conjunto, um dispositivo de seis personagens, em que uma figura central olha para algo que está fora de cena, que está fora de campo, olha para o céu, na esperança de que algo aconteça. A exposição intitulava-se Visão Oblieue L'Attente, uma tradução livre de qualquer coisa, como Visão Esquecida à Espera. E é precisamente a espera de algo que está fora deste circuito, que está fora daquele campo e do campo da imagem, mas ao qual é dedicado uma fatia muito significativa da própria imagem, porque há um dispositivo de queda, onde atenua o impacto do que quer que seja que esteja fora de campo e pelo qual este grupo de pessoas espera. Uma segunda peça... Isto passa duas vezes. É um princípio básico da representação, a relação entre o modelo e o representado. Há um aquecedor, um aquecedor que funciona, e o aquecedor permite aquecer-nos, permite dar-nos conforto. Este caso era usado para o trabalho. A peça chama-se Levante. Levante é o nome de um vento quente, que em setembro a sola aproxima-se da Península Ibérica. E há um aquecedor, e há uma réplica desse aquecedor, exatamente igual, numa relação em espelho. Há uma pequena diferença nos dois botões que ligam, e é precisamente como se, de alguma forma, fosse possível a imagem cumprir o mesmo do que o objeto. E não é possível. Nunca a reflexão cumprirá a função do que está a ser refletido. Uma outra peça que se chama Waiting the Hope Across the Window é uma estrutura de uma gelada em ferro, transformada. Ela adquire precisamente estas duas posições, e há sempre uma falta de conexão entre a armadura da janela e a janela em si, e faz com que exista uma passagem, uma comunicação entre os dois lados, entre um lado de dentro e um lado de fora. E a seguir, são um conjunto de seis desenhos, Elements Levant, em que são o interior do aquecedor que funciona, que têm um conjunto de resistências, que são trabalhados... É muito estranho para mim ver estes desenhos desta dimensão, porque eles são pequenos, têm 33 por 50 centímetros, isto é um bocadinho estranho, confesso-vos. E são os... Há mais imagens? São as resistências, são o que distingue a grande diferença entre os dois objetos, são o seu interior. E é pelo interior de um que o outro não tem, que são aquele conjunto de resistências, é um dispositivo elétrico que vai sendo trabalhado e que vai sendo mostrado, e é precisamente isso que faz com que um liberte calor, aconchego e que melhore as condições do trabalho, e o outro, a sua relação mimética, não o consiga fazer. Este é um conjunto inicial de três desenhos, a que se segue... Isto não está bem. A que se segue um outro conjunto de desenhos em que estas imagens estão distorcidas. Mas esse conjunto não está cá. Mas pronto. Resolve-se. Em que segue-se um outro conjunto de desenhos, em que há uma destrução desses mesmos e uma conexão e aproximação entre os dois. É uma tentativa de recolocar num esquema e numa situação de circulação de cultura que eu pretendo convocar aqueles objetos e recolocá-los novamente a que novos olhares possam surgir sobre aqueles objetos. Há semelhança. E isto interessa-me a partir de uma ideia de personificação. Interessa-me enquanto cada um de nós tem que olhar para os seus próprios... para as suas próprias mais-valias e encontrar formas de conseguir aproximar-se daquilo que efetivamente deseja e quer fazer. Boa tarde. Obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.